Sete Lagoas passa a ter 11 unidades de saúde com horário ampliado para casos de dengue, chikungunha e zika. O objetivo é fortalecer ainda mais o plano de medidas quanto aos casos suspeitos das arboviroses. A estratégia é direcionada principalmente para os bairros com maior incidência de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas doenças. Começou na terça-feira, dia 23 e vai até a próxima sexta, dia 25, o plantão das arboviroses. Quando 11 unidades de saúde ficam abertas até às 8 da noite. Com aumento comum de suspeitas e casos de dengue, zika e chikungunha, nesse período do ano, de muitas chuvas em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde criou um comitê específico para essa situação. O grupo, inclusive, se reuniu na última segunda-feira, dia 22 de janeiro. Os agentes de endemias seguem diariamente combatendo os focos do mosquito nas residências, que ainda são os principais locais de reprodução do Aedes. A cidade foi dividida em 14 regiões e os 140 agentes de endemias foram divididos em todas elas, com atuação preferencial nos bairros com maior incidência. E para fortalecer ainda mais o combate ao mosquito, a Prefeitura começa na próxima semana o trabalho com o veículo fumacê. De acordo com informações lançadas no Sistema de Informações de Agravo de Notificação, Sete Lagoas registrou 1.689 notificações de casos suspeitos de dengue e chikungunha nas duas primeiras semanas de janeiro. Até o momento, são 386 casos confirmados de chikungunha e 47 de dengue. Tchau.